Vamos lá gente, Daniel Portela, pediatra, vamos continuar aqui fazendo algumas sessões de vídeos que a gente responde dúvidas, mensagens que aparecem nos comentários. Por isso é importante você se inscrever, compartilhar, ajudar aqui, fazer perguntas e a gente poder fazer esse debate com vocês, baseado nas necessidades que vocês apresentam. E uma mãe passa pra gente aqui a mensagem. Doutor, meu bebê de um mês está dormindo muito durante o dia e passa a madrugada, tem passado nos últimos dias a madrugada muito tempo acordado. E a gente não aguenta que o bebê fique acordado na madrugada. O que fazer? Vamos lá gente. Então, a primeira coisa é o que fazer ao longo desse vídeo. Eu vou descrever o padrão de sono do bebê e depois a gente vai falar sobre, e no final do vídeo, sobre o que fazer para ajudar essa mãe, para que essa mãe tenha uma resposta aí ao longo do tempo, tá? A gente vai falar sobre a importância de tempo também, porque não existe uma solução mágica imediata. Como está até se vendo aí, dando melatonina para bebês, para dormir mais e coisas absurdas que a gente vê por aí. Mas voltando. Primeiro entender o padrão de sono do bebê. Os bebês, nos primeiros meses, especialmente dois a três meses de vida, os bebês dormem fragmentado. Não concentram sono como nós adultos fazemos. Dormimos horas consecutivas de sono. Isso não existe no bebê. O bebê vai dormir períodos de uma, duas horas, às vezes três horas consecutivas. Quando acontece de dormir um pouco mais de três horas, a família fica feliz da vida, a mãe solta fogos, acha que o menino agora vai começar a dormir. E não é bem assim. É muito irregular. Então, há uma variação de um dia para o outro. Não há um padrão de sono como nós adultos temos. Então, é muito fragmentado. Ele dorme 14, 16 horas de sono por dia. Então, dorme muitas horas ao longo do dia. Mas, de maneira muito fragmentada. Tá bom? Bem, uma outra característica dos bebês, e esses bebês aí, especialmente bebês abaixo de três meses, é que esses bebês não conseguem fazer uma associação do seu sono com o ciclo ambiental de dia e noite. Os bebês não nascem com isso. Nós, seres humanos, não temos essa compreensão ao nascimento. Até porque, na vida uterina, dentro do útero, o bebê estava dentro de uma bolha escura. Não existia luz, noite, dia. Então, o bebê não tem a menor compreensão do que é isso. É por isso que, após o nascimento, vai demorar alguns meses para que o bebê comece a perceber o que é dia e o que é noite. Então, a gente já percebeu aí que, na verdade, na mensagem dessa mãe, ela não tem o menor entendimento de tudo isso que a gente falou até aqui agora, nessa parte do vídeo, de como funciona o ciclo de sono dos bebês. Então, o que a gente vai fazer agora, a segunda parte do vídeo, o que a gente vai fazer para ajudar essa mãe? O que essa mãe pode fazer, que muitas vezes são medidas simples, mas que a gente não faz. A gente não ajuda esse bebê a passar por essa etapa. O que o bebê vai precisar fazer? Ao longo desses meses iniciais, um auxílio para que ele forme o seu sono, o seu ciclo de sono, associando com a noite e o dia, e se aproximar de um padrão de sono de adulto. Então, até esses três meses iniciais, o bebê vai dormir muito fragmentado e vai começar a concentrar o sono a partir desses três meses em diante. Ele vai começar a dormir mais horas consecutivas. Aí vai chegar às cinco horas, às vezes seis horas consecutivas de sono. É uma alegria para a família. E a tendência que esse bebê, se a gente fizer as medidas necessárias que eu vou falar, é que esse bebê comece a dormir mais na madrugada. Passar a dormir cinco, seis horas consecutivas na noite, na madrugada. E o que a gente deve fazer, gente? Medida número um. Uma boa rotina. Rotina diária. Como o bebê não tem nenhuma percepção de ciclos, de repetição de ciclos de tempo ao longo do dia, a gente tem que ensinar esse bebê. Então, assim que ele chega da maternidade, a gente vai estabelecer uma rotina que é minimamente rigorosa, que tente cumprir aquelas etapas ao longo do dia, mas que a gente não necessariamente consegue fazer de maneira rígida. Até porque o bebê está se adaptando, como eu falei, não vai existir um tempo exato do bebê. Então, vamos dar um exemplo. Eu estabeleço que o banho é dado às seis horas da noite, sete horas, quando anoitece. É uma excelente hora para dar banho no recém-nascido. A gente não tem nenhum problema você dar um banho à noite no bebê. Se a sua região for mais fria, você vai ter cuidado só com o enxugar o bebê, esquentar a água quente, por causa da região mais fria. De repente, se for uma região muito fria, muito sul do país, que você possa dar esse banho, então, ao longo do dia vai ser melhor. Mas, de maneira geral, no Brasil, a gente dá banho de noite na boa, tranquilo. Então, o banho ser colocado num horário específico. Um horário. Então, a gente colocar esse bebê, por exemplo, acordou de manhã cedo, a gente levar esse bebê para um ambiente da casa bem iluminado. E aí, a gente deixa o bebê no bebê conforto, na cadeirinha, quando a família está tomando café da manhã, tem as refeições, o almoço. Então, a gente vai criando tópicos na agenda desse bebê. E aí, eu posso colocar, por exemplo, um passeio. Ao final da tarde, já entardecendo, coloco o bebê no carrinho e começo a passear. Eu posso pegar uma hora que eu pego o bebê e trago o bebê para brincar com o bebê na cama, de deixar o bebê na cama e fazer carícias, conversar com o bebê. Ou um momento à noite, quando escurece. O que é que eu tenho que fazer? Para você escurecer o dia, bem, desligo as luzes de casa, diminuo o barulho, leva o bebê para o quarto, restringe o bebê lá no quarto. Posso deixar aquela luzinha bem baixinha, colocar uma música de ninar. Isso são rotinas. Então, eu falei vários elementos aqui que você coloca ao longo do dia em horários pré-estabelecidos. E você cumprir isso repetidas vezes. Qual é a rotina ideal? Aquela que, quando acaba o dia, é como se eu apertasse um botão e rebobinasse o tempo e voltasse tudo novamente. Esse ato, esse comportamento de repetição, de ciclar, de todo dia se repetir, vai levar o bebê a construir essa compreensão física, perceptiva, cognitiva, hormonal, de que há um dia e há uma noite. Há esse ciclo de tempo, como nós entendemos já como adulto. Então, repetir. E sempre associando, ensinando esse bebê o que é dia e o que é noite. Como eu citei aqui, no dia, deixar as coisas, deixar o bebê iluminado, levar o bebê fazendo passeio, mostrar para ele o que é dia. Quando escurece, o contrário, como eu falei. Levar o bebê para o quarto mais escuro, reduzir estímulos. Desde estímulos táteis, luminosos, a musiquinha, a percepção. Ele vai percebendo ali que aquilo é a noite, aquilo é a hora que o clima fica mais devagar. Certo? Ao longo do dia todo, você vai fazer essa rotina. Isso é a primeira coisa fundamental para que o bebê consiga aprender a dormir. A outra coisa, gente, uma dica mestre, que em pouco lugar você vai conseguir ouvir, é a importância de você cultivar um sono independente. De você permitir que seu bebê aprenda a dormir sozinho. A melhor maneira de você fazer isso é dormir no berço. Você ensinar o bebê a dormir num local separado. Porque esse bebê, ao longo dos dias, ele vai começar a dormir em mais períodos. E ele vai começar a acordar, às vezes, na madrugada e não chora. Esse bebê começa a acordar. Você vai se pegar um dia, seu bebê acordando no meio da madrugada. E ele vai chupar a mãozinha, vai bater os pezinhos, vai dar gritinhos e vai voltar a dormir. Sem você pegar esse bebê. Você vai ficar de longe só observando. Você acabou de dar oportunidade para esse bebê. Então, ele tem um ambiente protegido, obeso, seguro, que ele dorme separado, independente. E que ele já se percebe sozinho. Ele consegue se sentir seguro sozinho. Essa é a vantagem quando a gente discute cama compartilhada. O bebê que dorme junto com os pais. Então, é uma outra discussão. Não vou entrar nesse debate aqui de cama compartilhada. Quem quiser, faça. Eu já fiz vídeo sobre aqui. Digita lá cama compartilhada. Mas, eu estou falando aqui sobre a independência do sono. E as mães pedem isso. Que os bebês fiquem independentes. Porque é muito cansativo perder as noites de sono por muito tempo. Esses primeiros dois meses, três meses, é inevitável. Não tem como. Não existe uma outra maneira de você fazer isso. Saudável, tá? Tem estratégias aí malucas por aí. Tentando driblar a natureza. Driblar a natureza, gente. Quase sempre vai dar porcaria lá no fim. Então, é a gente cultivar a independência voltando. Cultivar a independência do bebê. E quando esse bebê acorda, eu não preciso pegar no colo imediatamente e levar ao seio. Várias vezes, esse bebê vai acordar e você deixa o bebê quietinho lá. Até o bebê começar a chorar. Aí sim, quando o bebê começa a chorar, dispara o choro, você vai lá e pega esse bebê. Fazendo uma rotina, como eu citei no primeiro tópico. Estabelecendo essa independência do sono com o bebê. Acordando na madrugada, acordando algumas vezes. E não tendo imediatamente o colo. Ele aprendendo a dormir sozinho. Como eu citei aqui, um dia você vai pegar lá seu bebê chupando a mãozinha e voltando a dormir sozinho. Ele vai criar uma independência do sono. E você está fazendo coisas que seu bebê, a partir desses 3, 4 meses de idade, entrando no quarto mês, tem alta probabilidade de você ter um bebê independente. Que dorme muitas horas consecutivas na madrugada, durante a madrugada. E você vai ter uma melhora da qualidade de vida, né gente? É isso que a gente quer, é isso que as mães querem. E é pra isso que a gente está fazendo esse vídeo aqui. Dei pra vocês dicas de ouro, assim, que talvez vocês nem vão ver em muitos lugares. Se esse conteúdo foi relevante, ajudou você, compartilha, se inscreve no canal, curte, comenta aqui. Deixa aí nos comentários suas dúvidas, sugestões, experiência como foi com você. Porque a gente precisa de estímulo aqui e o YouTube cobra isso da gente. Um abraço.